Música Nós estamos abrindo um amplo debate com a sociedade, já chamamos as centrais sindicais, apresentamos as medidas às centrais, ao movimento social organizado, antes de mandar para o Congresso. Então, o nosso objetivo é, primeiro, debater essas medidas com a sociedade, para que quando elas forem apreciadas pelo Congresso Nacional, já haja minimamente um consenso em relação à necessidade dessas medidas, para que a gente possa continuar tendo sustentabilidade, para que a Previdência pague, de fato, benefício àqueles que têm direito. Nós não queremos, não é objetivo reduzir direito de ninguém, o que nós estamos fazendo, em alguns benefícios, dando mais critérios de maior racionalidade, para que nós mantenhamos a sustentabilidade da Previdência Social. O que vai dar maior impacto, o senhor acha que é qual deles? Segura o desemprego ou quais outros, onde houve mudança? Em relação à Previdência, é a pensão por morte, mas o que nós temos debatido com as entidades, é que algumas regras não podem permanecer e todos têm acordo com isso. Por exemplo, pagar a pensão para quem nunca contribuiu. Hoje é possível ainda que um cônjuge, seja o homem, o viúvo ou a viúva, consiga levar uma pensão para o resto da sua vida, no teto da Previdência, quase R$ 5 mil, com apenas uma contribuição. Isso é injusto com o conjunto da sociedade, é injusto com os trabalhadores que pagaram a vida toda. Então, medidas que nós estamos tomando em relação às pensões, têm o objetivo de reorganizar o acesso a esses benefícios, para que a Previdência tenha cada vez mais justiça e sustentabilidade. Ministro, o senhor falou em distorções que existem no sistema previdenciário. Duas delas seriam superadas, que é auxílio-doença e pensão por morte, que foram as medidas anunciadas. Existem outras distorções para serem corrigidas? Olha, o auxílio-doença, por exemplo, hoje, um trabalhador que ganha, vou dar um exemplo, R$ 1.000. Ele, em mais da metade dos casos, quando entra em auxílio-doença, ele ganha um salário maior do que R$ 1.000. Então, ele ganha na ativa R$ 1.000, passa para a cobertura previdenciária do auxílio-doença, ganhando R$ 1.200, R$ 1.300. Isso é um equívoco, é um erro conceitual. O cálculo do benefício é feito hoje da mesma maneira que uma aposentadoria. Ou seja, um benefício temporário não pode ter a mesma natureza, conceitualmente, de cálculo de um benefício permanente. Isso que gera a distorção. Por isso que nós precisamos colocar um teto nisso. E é justo que o trabalhador tenha acesso ao auxílio-doença, mas com, no máximo, o valor que ele já recebia na ativa. Ele não pode ganhar mais afastado do que trabalhando. Outras distorções para serem corrigidas, ministro, outras mudanças? Olha, as mudanças no seguro-desemprego, eu prefiro que vocês tratem no Ministério do Trabalho. Aqui, nós vamos tratar as mudanças previdenciárias. Uma outra regra importante, que está indo agora também, é que a Previdência Social assume o gasto, o pagamento, o custeio, do benefício do auxílio-doença no 16º dia. E as empresas assumem até 15 dias. Como essas regras todas têm o caráter de dar mais racionalidade ao acesso ao direito, e sempre existe uma discussão de que é uma conta para o trabalhador, ótimo. Então, a conta vai ser dividida. As empresas passarão a pagar 30 dias do afastamento. Então, os trabalhadores, ao se afastarem por doença, os 30 primeiros dias serão pagos pela empresa. A partir do 31º, a Previdência assume. Ministro, a mudança das regras das pensões, o senhor acredita que não é necessário, o senhor acha que não precisa mexer na Previdência para você reduzir o déficit? Olha, nós não defendemos uma ampla reforma da Previdência Social. Nós defendemos que a sociedade é dinâmica, há sim uma transição demográfica, e nós precisamos ajustar as regras de acordo com a evolução da sociedade. Então, isso não exige uma ampla reforma imediata sob risco de quebrar a Previdência. A Previdência não tem nenhum risco, a Previdência é sustentável, mas como eu disse no meu discurso de posse, nós precisamos planejar, porque é uma política de longo prazo. Então, as mudanças para o futuro têm que ser planejadas agora, e nós discutiremos todas essas mudanças com a sociedade. Só para reiterar, então, não há perda de benefício, não há perda de direito? Não, não serão retirados os direitos de direito, estão todos mantidos. O que nós estamos fazendo é modificações nas regras de acesso para tornar a Previdência mais justa e mais sustentável. Obrigado.